Bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Marcela Teixeira, Head de Mercado de Capitais em relação com o investidor da 5.5. Nós estamos aqui hoje com a Kika Richard, conselheira, investidora anjo e mentora de Scale Apps. A Kika é nossa investidora e grande apoiadora da 5.5. Kika, é um prazer tê-la conosco e muito obrigada pela presença. Prazer é todo meu, Marcela. Olá a todos e todas. Kika, você pode contar um pouquinho dessa trajetória profissional até aqui? Lógico. Eu costumo dizer que é o Netflix Kika S.A., que está no ar há 35 anos com três temporadas. Então, a primeira, a Marcela começou como engenheira civil. Eu me formei em 84. E naquela época era a época chamada da primeira grande década perdida economicamente. Então, eu fiquei muito pouco tempo na engenharia porque eu vi os horizontes sem grande prosperidade à frente. E todos os meus amigos e amigas estavam indo para o mercado financeiro. Aí começou a temporada 2. Essa foi muito longa. Teve... Foram 30 capítulos. 30 anos, 27 no Citibank, 3 no Deutsche. Sempre em Corporate Bank, sempre tratando com empresas, corporações mundiais. E aí, eu saí dessa vida em 2017. Então, são três anos e meio que eu estou no que eu chamo de nova sociedade. É maior do que uma nova economia. E nessas três trilhas que você muito bem sumarizou. Como conselheira, como sócio-investidora e como mentora de profissionais e de scale-ups. E por que você decidiu ser investidora anjo? Quantas empresas você já investiu? E como que você acompanha essas empresas do seu portfólio? Então, vamos lá. Quando eu saí do mercado financeiro, corporativo, melhor dizendo, mais abrangente, em março de 2017. E tinha que olhar para frente para onde que eu ia realmente direcionar a minha atuação profissional. Já estávamos em plena época de mudanças, transformações muito rápidas, abrangentes. Então, a primeira coisa que eu vi é que não seria dada continuidade a uma carreira única. Com uma única vertical. Eu falei que eu escolhi as três verticais. Eu tinha sentado em conselho, comitê executivo no DOIT. E falei, não, eu acho que eu posso contribuir com esse tipo de atuação. E para sentar num conselho, na nova economia, nas empresas insurgentes, eu precisaria, antes de tudo, ter a humildade de desaprender muita coisa e aprender muita coisa. E aí eu uni o útil ao agradável, porque a questão de investimento, anjo, ela me traria uma enorme aproximação, um enorme conhecimento desses novos modelos de negócio, desses novos modelos operacionais, do mindset, do modelo mental desses novos empreendedores. E, por outro lado, unia justamente a vertical de investimento. Já estávamos começando, em 2017, aquela curva descendente que sempre se acreditava estar no ever low interest rates. E a cada mês que passava, a cada atuação do COPOM, a gente achava que ia chegar num patamar mais baixo. Então, começou toda aquela conscientização, minimamente, de que seria necessário expandir os horizontes de investimento, olhar outros tipos de ativos. Então, começou-se aquele vocabulário de ativos alternativos, agora já mais ativos digitais. Mas é, sim, um coletivo, um repertório com o qual a maioria dos investidores, pessoa física no Brasil, não tem tanta familiaridade. Mas, realmente, o vetor determinante para mim foi esse da questão de olhar os outros horizontes. E tinha um vetor, aquela época, menos preponderante, que era esse incômodo, essa inquietação de deixar o dinheiro só rendendo, não é possível. Tem que ter uma outra finalidade. E aí, quando eu fui para Israel, em outubro de 2017, voltei de lá, aí sim, já plenamente catequizada e convencida de que parte dos meus recursos poderiam ser colocados para fomentar todas essas novas ideias que estavam emergindo desde aquela época. Legal. E quantas empresas você investiu? Então, hoje eu tenho 10 no meu portfólio. Foram, desculpa, eu tenho 9 e foram 10, porque uma já teve a famosa saída, o exit. E ela foi adquirida por uma grande scale-up, pelo banco C6. Então, uma EdTech, que foi adquirida pelo C6. E por que EdTech? Para complementar. Quando eu decidi por essa trilha de investimento, Marcela, é uma coisa meio que de gut feeling, sabe? De insight e de olhar um pouquinho vetores de tendências. Então, eu falei, não, eu acho que as três áreas são muito importantes. A área de educação, a área de saúde e a área de acesso e democratização financeira. Aliás, porque um pouquinho das dores de mercado financeiro eu conhecia depois de 30 anos. Então, essa primeira EdTech foi vendida em 2019. Depois de dois anos que ela estava no meu portfólio. Nossa, que legal. Três anos que você começou isso e já tem um exit aí na trajetória. Muito legal. E quando você recebe oportunidade de novos investimentos, você recebe um pitch ali de uma empresa, como que você decide quais são as empresas que você vai investir e o que te chama a atenção, principalmente nos fundadores das suas empresas? É, que bom que você colocou o que chama a atenção nos fundadores. Então, vamos lá. No meu caso em específico, eu não analiso, assim, deal flow aleatoriamente. É sempre todas essas que já estiveram e estão, todas vieram apresentadas por alguém do meu networking, do meu círculo. Então, alguém que realmente, nossa, eu acho que isso tem a ver. Eu conheço os fundadores, porque dentre as variáveis que eu analiso, a questão de fundadores, para mim, é a principal. É realmente aquela questão de olhar no olho e você sentir mais do que confiança. Você percorrer aquele repertório de habilidades socioemocionais exigidas de um empreendedor ou empreendedora, que são diferentes do intraempreendedor, que tem todo um arcabouço de uma corporação por trás. E aí, havendo essa química inicial, aí eu começo a explorar todas as outras. Mas eu te diria que, assim, não foge, tirando isso especificamente, de vir necessariamente por alguém que me conheça. E eu olhar em primeiro lugar fundador e fundadora, ou cofundadores e cofundadoras, melhor dizendo, vem aquela listinha super conhecida, que dor que te incomodou, que solução você foi buscar, com qual modelo, como é que você está inserido, como é que você pôs o pé na cena do empreendedorismo, do ecossistema de startup. Porque, só para complementar essa parte, Marcela, As transformações, elas estão acontecendo numa velocidade, numa intensidade muito grande. E não necessariamente os próprios empreendedores têm noção disso. Então, você precisa olhar a longevidade da ideia. Se ela se insere, usando um pouquinho o cone de tempo da Amy Webb, que é uma futurista, são cinco horizontes de tempo. Então, você tem que chegar até o visionário, para perceber se a integração entre todos esses game changers não matam a ideia, não disruptam a ideia, antes mesmo dela ter o tempo da atração e superar o vale da morte. Então, para mim, isso é algo que eu analiso profundamente. Que legal, que legal. É um processo de avaliação, então, extenso, né? É, cuidadoso, é divigente. Isso é herança de 30 anos de corporate banking, do diligence, é muito profundo mesmo. Que legal. E da perspectiva dos empreendedores, dos fundadores, quando eles estão buscando novos investidores, como que você acredita que tem que ser o papel do investidor anjo depois que ele fez o investimento? Por exemplo, você na 5.5 é super ativa, sempre nos traz novas oportunidades, mas não são todos os anjos que têm esse entendimento. Como que você acha que o investidor anjo tem que se colocar depois que o investimento foi concluído? E como que os empreendedores devem analisar aquele investidor que está entrando na empresa? Exatamente, porque é um relacionamento, né? Então, você tem que ter os dois lados contribuindo para essa harmonia, né? E esse processo ser só auspicioso e construtivo. Primeiro que eu acho uma falha realmente de alguns, ou algumas, não existe um entendimento unificado da extensão da responsabilidade de um investimento anjo. Porque você não aporta só o capital, você necessariamente, é o conceito do smart money, você necessariamente está vindo para suprir todas as verticais de capital que você poderia e tem dentro de você. É o capital intelectual, com a sua experiência, com a sua atuação. É o capital social, de network, abrindo portas. É o capital de conhecimento renovado, porque à medida que você também está em lifelong learning, tem aprendizado contínuo, são novas ideias que você colabora. Então, é uma relação dinâmica, não é uma entrada e que se fica estanque. E por isso que é necessário o acompanhamento. Então, você tem do lado dos empreendedores um protagonismo de promover isso, com encontros, com grupo de WhatsApp, com debates, com meetups, enfim, tem inúmeras formas. Mas, com esse gatilho provocativo dos empreendedores, cumpre também aos próprios anjos entenderem toda essa latitude de contribuição que eu olho como uma responsabilidade. É mais do que simplesmente você esperar sentado pelo exit, só tendo contribuído com aquele cheque. É muito mais profundo e amplo do que isso. E como você acha que o empreendedor pode identificar se o investidor pensa dessa forma? Então, primeiro, eu acho que são fases. Na própria fase da captação, da rodada de captação, e aí existem fases distintas. Então, eu estou falando logo depois do Bootstrap, para o investimento anjo mesmo, sem falar do Precid ou dos demais, das rodadas qualificadas. É muito importante que ele, quando um vai indicando o outro, que ele faça uma análise desse matching. É um matching que tem esse efeito, né? Um alinhamento de cultura, de valores, isso é super importante. Um alinhamento de expectativas, porque às vezes eu percebo, nessa minha jornada de catequese, né, chamando mais e mais investidores e investidoras anjo, até a franqueza de alguns que dizem, não, olha, eu estou buscando um exit super rápido, eu quero uma monetização em dois, três anos. Então, isso não é para você, isso vai ser uma jornada. Ainda mais, por exemplo, eu falei saúde, health tech, quando eu investi nessa empresa de nanotecnologia em Israel, eu sempre soube, pela do Diligence, que a jornada seria minimamente de oito anos, né? Você tem um estudo, lançamento, etc. Então, esse matching de expectativas e valores é muito importante. Kika, e como que você aplicou todas essas variáveis e todo esse seu processo de análise na A55, né? Como que foi essa jornada aí, até você concluir seu investimento? Foi interessante, porque na A55, na realidade, eu comecei como debenturista, né? E depois de quase, depois de uns seis, oito meses, é que eu, além de debenturista, também virei investidora. Mas, você está correta, mesmo para entrar na jornada como debenturista, eu apliquei o mesmo conjunto de variáveis e com muita aderência. Então, a A55 me foi apresentada pelo Stefano Frontini, que era o CFO aqui, e que havíamos trabalhado juntos no Deutsche Bank. Então, a gente se reaproximou, porque ambos tinham ido para esse universo de empreendedorismo, depois de concluir a trajetória corporativa. Aí, eu conheci os dois fundadores, o André e o Hugo. E a gente explorou, eu explorei muito, muito a questão do que era essa ideia de tech lending. Fui entender o que era esse conceito que tinha nascido com o Silicon Valley Bank, né? Eu falei, nossa, mas um conceito que nasceu há 30 anos e o Brasil ainda não tem, hello! Aí, eu já comecei a ver, nossa, olha o tamanho da dor, do potencial de mercado, e os próprios, a capacidade dos meninos, né? Mas, assim, era um momento de, de todo o conjunto de variáveis, várias não existiam, não tinha um track record de resultado, não tinha nada. Mas, a minha diligência em relação aos dois, ao que era a solução, a como ela se diferenciava, ao modelo do negócio e ao potencial, falei, não, então vamos, vamos entrar aí no, como debenturista. E é lógico que o conceito de, de risco de crédito, eu tinha na minha carreira, né? Então, acho que isso foi, me facilitou a jornada. E aí, fomos crescendo todos juntos, você chegou, e aí, quando houve oportunidade realmente da rodada de investimento anjo, eu não tive a menor dúvida, porque já tinha até visto realmente esse, esse matching, e, por exemplo, o Hugo e o André fazem bem essa provocação. Eles exploram o que que são as áreas de expertise que vários dos anjos podem ajudar. Então, eu acho que isso evidencia também o que eu disse, né? Da parte de protagonismo dos empreendedores, de trazerem pessoas com perfis, experiências e qualificações complementares, porque isso só reforça a celeridade da jornada de crescimento da startup, da scale-up, né? Você falou um ponto que eu acho legal, né? O empreendedor, né? O fundador tem que saber também, né? Usar o investidor anjo e ver aonde que ele agrega valor, né? Exatamente, sem dúvida nenhuma, porque todo mundo tem realmente um papel múltiplo e tem que ser complementar em todos os sentidos. Kika, eu queria abordar um outro tema agora. Foi legal que você mencionou que você é debenturista, você falou do Silicon Valley Bank. Agora, os empreendedores estão começando a ter outras alternativas de financiamento que não apenas relacionada ao equity, né? Existem agora formas de dívida para startups, scale-ups, que não exigem garantias tangíveis, que não exigem diluição dos sócios. E esse é um mercado que está começando, né? A 55 é um player nisso. Eu queria entender qual é a sua visão desse mercado, que muita gente chama de tech lending, né? E como que você acha que ele vai evoluir nos próximos anos? E ele já evoluiu. Porque entre fevereiro de 2018, que eu entrei como debenturista, né? E a gente olha agora, quase dois anos, quase três anos daqui a pouco, né? Nesses três anos, eu acho que a própria pandemia potencializou o valor desse modelo. Porque, então vamos colocar em retrospectiva. Então, lá atrás, o que eu estava olhando? Nossa, que ótimo você poder prover um tipo diferente de cash, né? Afinal, o cash is king. E fazer um pequeno parênteses, se a gente lembrar aquele infográfico da CB Insights, que fala dos principais motivos pelos quais as startups sucumbem. Então, há questões de time, de founders. A questão de não ser o produto certo naquele momento, né? É o time to market do produto, da solução. E caixa, né? Então, com isso na cabeça, quando eu entrei como debenturista, eu já tinha. Nossa, essa solução, ela está endereçando um dos principais temas de êxito de um negócio, de um empreendimento. Então, me senti super feliz de estar realmente podendo participar desse crescimento e dessa inovação. E como debenturista, ela não requer que você se posicione até um exit, até uma rodada qualificada que permita a saída de um early investor, né? Tinha prazo, tinha tudo, o term sheet estava exatamente, assim, super pragmático. Você vai investir por dois anos, você vai receber o serviço da dívida em 24 meses. Depois, a partir do décimo terceiro, você vai receber a amortização do principal. Então, isso facilita você expandir o seu horizonte de investimentos numa época que é necessário, né? Porque, imagina, naquela época era 6% ao ano, né? O triplo do que é agora. E você se programa e você vai tendo, assim, contato até se sentir mais familiarizado com outros tipos de investimentos alternativos. Então, eu acho a debênture e da A55 por esses outros temas, né? Fomentar o empreendedorismo, o ecossistema de startups no Brasil, eu acho fantástico. Agora, um pré-requisito da A55 também me trouxe mais conforto. A questão de ser tech lending, né? Então, por quê? Porque eu vejo que um pré-requisito como modelo de negócio é você ter uma tecnologia como um enabler, uma espinha dorsal desse modelo, da solução. E vocês, assim, o exigem. Então, isso também foi algo que veio ao encontro das variáveis que eu estava ticando para poder entrar como debênturista. Legal, legal. Realmente, acho que a gente vem com uma proposta nova, né? De um produto alternativo no mercado que ainda é algo que está começando, né? Então, até para... Não sei se você teve contato com outros produtos nesse sentido, de tech lending. Outros produtos, acho que com a própria A55, porque foi muito rápida a resposta, pelo menos com a pandemia, né? Então, olhando o que mudou no cenário, a pandemia potencializou várias coisas, entre elas, notadamente, a questão do e-commerce, né? E se a gente olhar todos os negócios que se pivotaram para se ajustarem ao atendimento dos seus consumidores com uma plataforma de comércio eletrônico, esse empreendedor, ele precisa ajustar seu nível de estoques, ele precisa, de uma outra forma, o seu investimento em advertising, em marketing. E aí, a A55, ajustando toda essa inteligência dela de seleção de empreendedores a serem financiados, com o modelo de receita recorrente, né? Isso é o melhor dos mundos, porque você caminha nessa senoide, Nossa, então, Black Friday, boom, aumentou a receita, ela pode fazer um investimento maior, seja no estoque ou seja no marketing, né? Na divulgação. Passou um período de vacas magras? Igualmente. Então, ele é muito friendly, ele é muito aderente à sazonalidade do caixa que todos esses empreendedores enfrentam. Então, eu acho que, realmente, já houve uma grande, grande evolução. E eu acredito que ela continuará nessa trilha. Legal. E até a gente estava conversando, né, antes do podcast, sobre a Revenue Base Finance, né? Que é exatamente isso que você comentou, que acho que no mundo, né, ele está evoluindo. Acho que fora do Brasil já está mais avançado. Como que você acha que no Brasil isso vai avançar? E como que a gente chega num estágio que esses empreendedores, né, quem tem receita recorrente, vai ter um acesso bem mais fácil ao financiamento? É, eu acho que o Brasil começou a ter mais conscientização desses modelos agora, realmente, com a pandemia. Porque a gente presenciou os entraves que todos os fundos aprovados pelo governo tiveram para efetivamente chegar, né, no pequeno e médio empresário ou empreendedor. Então, com esses entraves, eles realmente tiveram, com o runaway chegando aqui, né, sem gás mais nenhum, eles tiveram que ir em busca de quem já estava viabilizando isso. Então, eu acho que, indo boca a boca, a mobilização e a divulgação foi muito grande. Aqui mesmo, na A55, a gente viu a questão do maior número, né, de usuários, de acessos ao site. Isso é necessidade pura, né, de quem precisa realmente de runaway, de cash para viabilizar o seu negócio. Então, assim, eu vejo como um melhor prognóstico e eu acredito que ele tem um caráter extremamente construtivo de possibilitar o crescimento do empreendedor sem a diluição na hora errada. Então, ele pode pedalar, ele pode crescer, ele pode atingir escalabilidade e ele, como empreendedor, como sócio majoritário ou sócia majoritária, capturar o valuation na hora, sim, de fazer outra rodada. E não diluir isso antes, porque quem não está, vai efetivamente colaborando. Então, eu acho que é uma solução, assim, triple win mesmo e que vai fazer com que o Brasil continue nessa toada de ecossistema de startups, né. Esse ano a gente atingiu o vigésimo e espero que ano que vem atinjamos ainda um outro patamar. Legal. E você acha que os bancos, que são ainda hoje, né, os maiores provedores de crédito nesse país, você acha que eles já estão de olho em soluções alternativas ou ainda tem muito aquela cabeça de que é necessário dar um ativo tangível, né, dar uma garantia firme? Você acha que o mindset corporativo já está começando a mudar? Eu acho que o mindset da necessidade de contemplar novos modelos para financiar novos negócios já começou a mudar. Eu acho que foram 30 anos em banco, né. Então, quando eu penso no arcabouço de aprovação de crédito, como isso é feito, como isso é aprovado, é um repertório que olha muito um viés cognitivo do que já existe, né. Então, tudo que a empresa já fez, tudo que ela já atingiu e hoje, na realidade, o passado é mera referência. Então, a necessidade de desenvolver e de conhecer novos modelos de financiamento para ser um agente financiador da nova economia já existe. E isso vai acelerar a aproximação, o interesse em conhecer, em apoiar, em se conectar e até se associar a empresas como a A55 muito rapidamente. Maravilha. Por último, o que eu queria te perguntar, independente se é equity, se é dívida, mas falando do ecossistema de tecnologia como um todo no Brasil, você disse que você foi para Israel, eu sei que você já visitou outros países, né, para conhecer essa parte de tech no mundo todo. Como que você vê hoje o ecossistema brasileiro de tecnologia e como que você acha que ele vai evoluir aí nos próximos anos? Eu percebo, assim, uma mudança enorme nesses três anos que eu entrei, de 2017 para cá. Naquela época, você via agentes isolados começando, então, aceleradoras, incubadoras, universidades, nossa, muito poucas, né, como a gente diz academia. Então, eram, as iniciativas, elas estavam muito fragmentadas. E o governo, né, obviamente, porque a hélice tripla da inovação, você tem que ter governo, privado, iniciativa privada e academia. E quando eu voltei de Israel, o que mais havia me chamado a atenção lá foi como justamente a conexão, a integração, o trabalho conjunto dessas três esferas constituíam a fundação para o ecossistema de Israel ter atingido, o que eles atingiram, que é a nação empreendedora, né, o status de nação empreendedora. Então, ao longo desses três anos, foi com muita felicidade que eu assisti esse ganho de musculatura, esse ganho de número de agentes em todos os papéis, a sua maior conectividade e cada vez mais a consciência de alguém que não estava no mapa. Então, por exemplo, family offices. Até muito pouco tempo, family office não entrava por essa esfera, essa trilha de venture capital. Agora, quantas e quantas famílias abonadas você já vê com o seu próprio negócio ou com representantes da família atuando também no fomento ao empreendedorismo. Então, eu vejo esse mapa cada vez mais denso e conectado. E eu acho que isso realmente vai só fomentar a que essa economia insurgente se junte à incumbente, às empresas tradicionais, para que essa conexão, então, dê o combustível necessário para que a nossa economia como um todo se recupere e se posicione no papel que todos nós esperamos que finalmente chegue o Brasil. Kika, eu queria agradecer muito a sua presença. Como sempre, foi um prazer conversar com você, dividir um pouquinho de conhecimento com o público, empreendedores, investidores. Queria que você fizesse suas considerações finais. O prazer é todo meu, Marcela Magê. Estar com vocês é sempre bom. Eu deixo aqui, acho que uma provocação, melhor dizendo, um convite no meu papel de investidor aranjo. O Brasil tem hoje menos de 9 mil investidores anjos e mulheres, então, somos menos de 500. E eu acredito que todos nós temos uma responsabilidade cívica, social e econômica de colocarmos os nossos recursos, capital intelectual, social e financeiro a favor da prosperidade da coletividade, não só dos nossos próprios frutos financeiros. Então, deixo o meu convite para que todos assumam esse seu protagonismo. Gente, esse foi o segundo episódio. Entrevista com a Kika Richard. Eu agradeço a todos pela presença e ficamos por aqui. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.